O que é que viste? 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 Ei, bem vinda e bem vindo. Acabei de sair do hotel e é visto que eu gosto de viajar. É, está sempre em mim, está sempre em sítios novos. Agora vou aqui para outro sítio de Bangkok, mesmo aqui ao pé. Ao pé deste hostel. Encontrei aqui outro hostel. Já estive a ver vários. Bem mais barato e praticamente a mesma coisa. E vou-me instalar aqui. Porque mais logo vou provar o meu fato feito à minha medida. Espetáculo. E que fica pronto amanhã. Depois da amanhã, sigo para Istanbul. Oh yes! Maravilha! Hoje é o aniversário do rei aqui da Tailândia. E é um time importantíssimo. E então vamos morar ao sítio que está a haver festa lá. Vai ser maravilhoso. E claro, e todo preto é fundamental. Porque o respeito do King que vem aqui da Tailândia. E afinal não é uma festa, é mais logo. Mas agora, este tuc tuc, que espetacular. É 20 baht que é tanto pouco dinheiro, tipo 20 centros. E este tuc tuc tuc. E esse tuc tuc está comigo. Há uma hora. Levo-me a vários sitios. E este sitio nunca tinha estado que é o Big Booran. Ei que grandeíssimo Buda... Olhem-me só os pés dele Grandesíssimo animal Ei que dia Com um canec Olhem-me só para o tamanho disto Olhem-me só para o tamanho disto Grandesíssimo Grandesíssimo Isto aqui eles levam muito a sério as coisas do budinho Esta estátua Se não me engano é 25 metros Não mais Não sei bem mas Olhem-me só aqui este templo Mas é incrível Este budo é praticamente também de uma igreja É uma coisa mesmo enorme Olhem a vida aqui do lado Uma coisa mesmo enormíssima Uau Big Buddha The Big Buddha E este aqui é o Lucky Buddha A sorte Espetágio Que maravilha Eu adoro Buddha Oluh Que que é isso indo Um 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 para o prédio e para o prédio, eu não posso ir. Você não pode ir. Não é possível. Aqui, está o prédio e para o prédio e para o prédio. Aqui também, alguns podem vir e não podem ir. Não pode ir para o prédio. O prédio é importante para o prédio e para o prédio. Você vem aqui. Olha que Buda está medindo. Sim, ele está medindo. Você gosta de larga. É muito bonito. Sim, é lindo. Eu amo Buda. Esse Budaphone é sacred. A gente aqui se chama de larga de Buda. Você vem de... Português. Português, sim. Eu gosto muito de Ronaldo. Eu gosto muito de Ronaldo. Eu gosto muito de ele. Eu gosto muito de Manchester United. Agora eu gosto de comer o Junk Food. Vou comer um hambúrguer vegan com batatas. Junk Food. O Burger King aqui tem a opção vegana e então tem que ser experimentar. Estas ruas assim que eu acho altamente. São todas muito apertadinhas, mas cheias de coisas e de sítios, não é? Em toda lá. Multibanco. Uma rua aqui. Montes da Petal. É engraçado. O Rubinho. O Rubinho. A bitanco. É muito bom. O Rubinho. O Rubinho. O Rubinho. A b Careca de Alas. A colar. Acheca de Alas. Ah? Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL Olhem-me só esse clube, DJ, house music às nove da noite e acaba à uma da manhã. É uma pessoa espetacular que teve em Maimar, que é um país ao lado da Atalândia, perto da Índia e da China e é um sítio que eu quero ir muito brevemente, é o meu próximo destino, porque sinceramente as histórias que essa raparia acabou de me dizer e as fotos que ela mostrou são incríveis, sítios incríveis mesmo de um país que está em crescimento, alta velocidade, é algo de impressionante. Por hoje é isto, que tenhas uma ótima semana em paz, acredita sempre em ti, faz acontecer. Fica bem e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.